Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho, nós estamos aqui no Ginásio de Esportes no Marinheirão, junto com as entidades do nosso município, junto com a Fundação Lazzarini, junto com a PAI, nós estamos distribuindo os kits esportivos, uma conquista da Prefeitura Municipal de Badatais, em parceria com a Câmara Municipal, com o vereador Rastelli, com o presidente da Câmara, o vereador Júlio do Sindicato. Então, eu gostaria de agradecer o nosso secretário de Estado de Esporte, o doutor Aildo. E também aqui, fica aqui o nosso agradecimento das reivindicações que nós já fizemos também, sobre a pista de skate e o centro de formação do judô, que vai ser muito importante para a nossa cidade, para o esporte do nosso município e para fomentar as atividades esportivas de toda a nossa cidade. Muito obrigado, nós agradecemos muito a Secretaria de Esporte de Estado. Bom dia a todos, nós estamos aqui hoje fazendo essa entrega, conforme disse o nosso prefeito Juninho, e aproveitar para agradecer o nosso secretário de Esporte do Estado de São Paulo, o doutor Aildo, o Chuí, que é o adjunto, que esteve aqui na nossa Câmara, e onde nós pudemos fazer esses pedidos para ele, da pista de skate, que está bem encaminhada, a gente espera conseguir mais esse pedido nosso para Batatais. Então, aproveitamos para agradecer mais uma vez a nossa Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. Bom dia a todos, como disse o nosso prefeito e o presidente da Câmara, a gente está nessa manhã aqui de sexta-feira entregando os kits esportivos da Prefeitura, foram dois kits conquistados junto à Secretaria de Estado, e um kit para a entidade à parte, um kit também para a entidade Fundação Lazzarini, esse trabalho que a gente só tem a agradecer ao Governo do Estado, através do secretário, do secretário executivo, o Chuí também, onde não só essa demanda dos kits do esporte, como também o Centro de Formação Esportiva, pista de skate, que o Júlio falou, a Casa da Juventude, também é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao secretário. Então, a gente só tem a agradecer essa parceria aí, que vem ajudar muito a Prefeitura nos trabalhos do esporte no município. Bom dia, eu sou Raíssa, presidente da Fundação Gisela Lazzarini, e hoje estamos aqui com o responsável pelo esporte da Escola Campo da Paz, junto com o Juninho, presidente da Câmara Júlio, a Gustavo Rastelli, estamos aqui para receber os kits esportivos e gostaríamos de agradecer de antemão a todos aqui, e também com o secretário de Esporte Estadual, Aildo Rodrigues. Muito obrigada. Estamos aqui com o prefeito municipal, o doutor Juninho Gaspar, procedendo aqui a entrega de três kits, um kit para a Fundação José Lazzarini, um kit para a Pai Batatais e outro kit para a Prefeitura Municipal de Batatais. Estamos muito feliz e contando aí sempre com a Secretaria de Esportes, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Adir, bom dia a todos os internautas, telespectadores da TV Batatais. Nessa manhã aqui de sexta-feira, nós estamos juntamente com a Câmara Municipal, com a parceria que nós temos com o presidente da Câmara, com o Júlio do Sindicato, com o vereador Rastelli e com a Secretaria do Estado do Esporte, com o nosso secretário, o doutor Aildo. Nós estamos aqui entregando dois kits, um kit esportivo para a Fundação José Lazzarini, um kit esportivo para a Pai e um kit esportivo para a nossa Secretaria de Esporte do município. Então esses kits são muito importantes para auxiliar a fomentar o esporte no nosso município e também nas entidades da nossa cidade. Contou com a ajuda da Câmara Municipal nessa conquista? Sim, nós temos uma parceria muito boa com a Câmara Municipal, com todos os vereadores, nessa ação em especial com o presidente da Câmara, com o vereador Júlio do Sindicato, com o vereador Rastelli. Além dos kits esportivos, nós fizemos outras reivindicações na Secretaria de Esporte, que estão muito bem encaminhadas. Tem o centro de formação que nós estamos tentando trazer, o centro de formação no judô, para atender mais de 50 crianças na nossa cidade. E tem também a pista de skate. Nós estamos fazendo as reivindicações junto ao governo do estado, uma pista de skate no valor aproximado de 200 mil reais. Então nós estamos reivindicando essas ações para a gente poder, mais uma vez, como eu digo, fomentar o esporte no nosso município e auxiliar a nossa juventude, auxiliar as pessoas para que eles tenham uma ocupação, para que o esporte realmente seja, como a gente sempre ouviu falar em todos os tempos, né? Que esporte é vida, o esporte ocupa o nosso tempo, é saúde e ocupa a nossa cabeça dos nossos jovens. O esporte leva por bom caminho, né? Agora, prefeito, nós sabemos que o centro de esporte, o centro de lazer Zeca Lopes, homenageando um grande homem que muito bem representou a cidade, está meio desleixado. Há, assim, uma perspectiva de melhorias naquele local? Não só no centro de lazer Zeca Lopes, né? Mas a gente tem uma tristeza muito grande que no nosso município, todos os próprios públicos do nosso município, e principalmente os locais esportivos, durante muitos anos ficaram abandonados na nossa cidade. Ficaram abandonados, estão depredrados, e a população não tem a possibilidade de utilizar esses espaços. Nós estamos também fazendo ações para que, não só o centro de lazer Zeca Lopes, mas também o centro de lazer do trabalhador e outros espaços esportivos, como os centros comunitários também, recebam auxílio do governo do estado e do governo federal, em parceria com a administração municipal, para que aos poucos, devagarzinho, a gente possa fazer as intervenções necessárias e resgatar esses espaços para que a população volte a utilizá-los. O senhor falou em centro comunitário e tem uma pergunta que não quer calar a respeito do centro comunitário aqui do Riachuelo. Há muitos anos abandonado, e agora pior ainda, em estado de abandono completo. E há alguma perspectiva também para melhorias naquele local? Olha, agora a nossa equipe hoje de limpeza está fazendo uma limpeza em volta do centro comunitário do Riachuelo, nas calçadas, nas vias, nas ruas, tentando tirar um pouco daquele material que algumas pessoas que são inconsequentes e inconscientes, não têm a consciência necessária, que jogam coisas velhas como sofás, lixo e vários detritos em todos os espaços públicos. Nós estamos fazendo essa limpeza naquela região. E além do centro comunitário do Riachuelo, nós temos outros centros comunitários do nosso município também abandonados durante muitos anos. O nosso objetivo, nós estamos discutindo com a Câmara Municipal, porque o nosso governo é um governo de diálogo, um governo de transparência e de parcerias. Então nós queremos fazer parcerias com a iniciativa privada, parcerias com a comunidade, para que aos poucos nós possamos também resgatar os centros comunitários. Nós temos hoje já no nosso município uma legislação até um pouco antiquada, que nós vamos atualizar, que é que as empresas e as pessoas físicas podem adotar praças. E nós já estamos discutindo, inclusive eu tive algumas reuniões nas últimas semanas com o doutor Paulo Borges, vereador também, discutindo sobre a possibilidade de nós criarmos legislações para que as pessoas possam também adotar os centros comunitários e que os centros comunitários sejam utilizados para atividades esportivas, atividades culturais e atividades de interesse daquela comunidade. Muito bem, aproveitando essa nossa entrevista, eu gostaria, fugindo um pouco do assunto, mas gostaria de perguntar sobre a situação de um centro de zoonoses aqui em nossa cidade. Vai haver essa possibilidade? Porque uns dizem que é quanto ao número de habitantes no município, outros falam que batatais não comportam o centro de zoonoses. E nós sabemos que batatais, não tanto agora, mas sempre tem animais abandonados, animais precisando de ajuda, né? É, animais abandonados também é uma realidade, uma triste realidade no nosso município, né? E a gente volta aqui a bater na questão da conscientização das pessoas, que muitas vezes abandonam os animais nas ruas do nosso município. O centro de zoonoses é um espaço extremamente importante. Eu já solicitei para a nossa Secretaria de Saúde fazer uma avaliação sobre a possibilidade, tanto possibilidade, principalmente a técnica da gente poder ter um centro de zoonoses no nosso município, mas além disso, como é uma obra que custa um recurso vultuoso do município, que a gente, antes mesmo da possibilidade de ter um centro de zoonoses, nós tenhamos outras políticas públicas para que a gente poder atender os animais, né? A gente tem alguns estudos para que no próximo ano, agora no próximo orçamento, uma vez que o orçamento atual é um orçamento que foi elaborado pela gestão anterior, e nesse orçamento nós não temos nenhum recurso, nenhuma dotação orçamentária destinada para a causa animal. A nossa intenção é que nesse ano nós possamos, nesse próximo orçamento para o ano de 2022, inserirmos dotações orçamentárias para cuidar da causa animal, seja com o castra móvel, seja para políticas públicas de adoção de animais, de vacinação. Então nós estamos estudando as possibilidades. Em breve nós vamos chamar as entidades, as associações que tratam dessa questão. Em Batatais nós temos associações sérias que cuidam com muito carinho, com muito zelo dessa questão. Nós vamos discutir as possibilidades para que nós possamos, com parcerias, implementar no nosso município essas políticas públicas. Prefeito, de volta ao tema esporte, o que o senhor sugere ao jovem que se encontra aí na ociosidade? Bom, hoje nós, devido à pandemia, nós estamos com as atividades coletivas suspensas, né? Mas que as pessoas, elas sempre ocupem o seu tempo de uma forma ou de outra, seja na parte da cultura ou principalmente na parte do esporte. Hoje, como nós estamos aqui com os kits esportivos, falando sobre centros de formação, sobre a possibilidade de nós termos aqui em Batatais várias atividades esportivas no futuro próximo, para que os jovens, eles fiquem atentos, que em breve, quando nós tivermos a possibilidade de voltar às atividades, que eles fiquem atentos às informações da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esportes para que eles possam participar das nossas atividades. Prefeito Municipal da Estância Turística de Batatais, Dr. Juninho Gaspar, obrigado pela sua participação, fique à vontade para a sua conclusão e, finalmente, sua mensagem à população de Batatais. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, gostaria aqui de parabenizar a TV Batatais, que em tão pouco tempo vem fazendo um trabalho extraordinário no nosso município, levando a boa informação para toda a nossa comunidade e dizer para a nossa população que elas tenham consciência, nós estamos ainda atravessando a pandemia, nós tivemos momentos difíceis, nós estamos enfrentando junto e, junto, nós vamos vencer a pandemia. É uma mensagem de esperança e eu acredito que, em breve, com a vacinação, nós vamos realmente vencer essa pandemia, vamos superar as dificuldades e vamos voltar a fazer com que a nossa economia seja uma economia forte, voltar a ter geração de emprego, de renda do nosso município e, assim, a nossa cidade voltará a ser uma cidade pujante, uma cidade que será referência na nossa região. Muito obrigado a todos, contem sempre com a Prefeitura Municipal de Batatais, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Júlio Eduardo Marques Pereira, presidente da Câmara Municipal de Batatais, aqui também prestigiando a entrega desses kits, não só para a PAI, mas também para a Fundação José Lazzarini e um kit para a Prefeitura, na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Batatais, está feliz da vida por poder participar e de mais uma conquista contando aí com o apoio de vereadores de nossa cidade, né, Júlio? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Batatais, a quem eu saúdo. De fato, Adir, é uma alegria para a gente, né, nós estivemos lá na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, nós estivemos com o secretário, doutor Aildo, com o Chuí, que nos recebeu muitíssimo bem, até quero aproveitar aqui para agradecer, onde nós fomos lá buscar os kits, né, contemplando as entidades, conforme você diz, contemplando a nossa Prefeitura, a nossa Secretaria Municipal de Esportes, e onde nós já aproveitamos lá também para fazer outros pedidos, né. Você sabe que quando a gente vai para esses lugares, a gente busca uma coisa e já deixa engatilhado um outro pedido. Então, nós temos aí um pedido de todos os vereadores da nossa Câmara Municipal, foi chancelado por todos, a construção de uma quadra de skate para a nossa cidade. Na visita que o Chuí fez na nossa Câmara, nós nos reunimos, e todos os vereadores, né, por ser um projeto que estava sendo disponibilizado na época, Então, os vereadores todos pedimos lá essa pista, que eu quero acreditar que em breve nós estaremos sendo contemplados. E essa pista, presidente, ela será instalada em que local? Então, aí, a partir do momento dela ser liberada para a cidade de Batatais, com certeza o prefeito Juninho deve chamar os vereadores, né, para a gente encontrar na cidade o melhor local para estar instalando essa praça de esporte, que é o do skate. Júlio do Sindicato, um vereador atuante em nossa cidade, o mais votado em todas as eleições da qual concorreu. Como o senhor vê essas conquistas aí para o município? Adir, eu vejo com uma seriedade muito grande que a gente tem assumido a nossa posição na sociedade. A Câmara Municipal tem trabalhado arduamente nas suas bases, com seus partidos, com seus deputados que representam o partido aqui no município de Batatais. E nesse momento difícil que o país inteiro atravessa, nesse momento difícil que a nossa cidade atravessa com a pandemia, fechando as portas da cidade por 17 dias, por uma doença que infelizmente tem causado muita tristeza no nosso seio municipal. Então, assim, eu acredito nesse trabalho a união de forças que a gente tem solidarizado com o nosso prefeito, que também tem corrido muito atrás. E nesse momento difícil correr atrás de recursos, correr atrás de projetos que o Estado esteja liberando, que o Estado esteja com projetos sendo lançados no Estado. E a gente tem aquelas pessoas, amigos de Batatais, que nos avisam, que nos contemplam com esses projetos. Nós sabemos que a atividade princípua do vereador é legislar e fiscalizar. Mas também nada melhor do que ele ir atrás da sua base partidária e conseguir através dos deputados também verbas para a cidade, sempre ajudando. Sem dúvida, eu falo muito isso, não é uma prerrogativa do vereador correr atrás de verba, correr atrás de recursos, correr atrás de projetos para a nossa cidade. Mas nós temos essa obrigação. Nesse momento, mais uma vez, que eu digo, difícil. Cada vereador, eu tenho certeza disso, que todos estão correndo, todos estão buscando essa possibilidade de trazer recursos, principalmente para a saúde de Batatais. Nós temos feito várias reuniões com a provedora Nila do Hospital Major Antônio Cândido, da Santa Casa, também para viabilizar e concretizar a construção dos 13 leitos de UTI da nossa Santa Casa. Então, todos os vereadores estão de parabéns por estarem correndo atrás e trazendo essa possibilidade de fazermos isso o mais rápido possível. Presidente da Câmara, vereador Júlio Eduardo Marques Pereira, obrigado pela sua participação. Fique à vontade para a sua conclusão e sua mensagem à população de Batatais. Eu que agradeço, agradeço você, Adir, agradeço o... o Devair, que me subiu o nome agora, por estarem sempre presentes em todas as atividades do nosso município. A TV Batatais está sempre presente em tudo o que acontece no nosso município. Então, nós agradecemos e queremos deixar a mensagem para o município, para os municípios de Batatais, é vamos manter o isolamento, vamos manter a possibilidade de estarmos com saúde. É essa a minha mensagem. O vereador Gustavo Rastelli, aqui participando também da entrega desses kits esportivos, está feliz da vida por mais essa conquista. ele que muito trabalhou, ele que muito batalhou, para a referida conquista. E vai falar dessa conquista e de muitas outras conquistas, não é Rastelli? Bom dia. Bom dia, Adir, onde eu cumprimento a todos que nos acompanham pela TV Batatais. Agradecer também, mais uma vez, o espaço da TV Batatais, a pessoa do nosso amigo Devar Lima, sempre abrindo espaço para a gente poder estar falando das nossas conquistas, do nosso trabalho em prol da população batataense. Como você disse, Adir, esse trabalho a gente também tem que agradecer muito, é um trabalho desenvolvido junto com o presidente, Júlio do Sindicato, o trabalho meu, mas também junto ao Marcelo Nogueira, que é o chefe de gabinete da presidência municipal da Câmara, que vem apoiando muito a gente, ele é ex-diretor de esporte do município, então ele foi com a gente em São Paulo, ele abriu as portas da Secretaria de Estado lá junto com o nosso secretário executivo, o Chuí, o Chuí do basquete, de Franca, então abriu as portas da Secretaria, onde a gente levou as demandas do município, o secretário Ayudo também, Sim, o secretário Ayudo Rodrigues também, onde que abriu as portas das secretarias para que o município, através da Câmara Municipal, dos vereadores Júlio e eu, através do prefeito municipal Juninho Gaspar, onde que a gente esteve indo lá a São Paulo fazer as reivindicações, dentro dessas reivindicações já conquistadas, foram esses dois kits esportivos para a Prefeitura Municipal, um kit para a Pai Batatais, um kit para a Fundação Lazzarine, a gente também tem um pedido também que já está no São Paulo Sem Papel, que hoje toda a documentação, todos os pedidos que são feitos pelas prefeituras municipais são feitos através de protocolos digitais, então chama São Paulo Sem Papel, então a gente já fez esse pedido da pista de skate para o município de Batatais para o ano já de 2021, então a gente está muito confiante também futuramente de estar anunciando essa conquista, o centro de formação, centro de formação esportiva na área do judô, a gente já protocolou também, então a gente espera que logo a vacina chegue para todo mundo, que a gente, assim que todo mundo estiver vacinado e poder ter a volta dos esportes coletivos, que o Estado comece a anunciar esses programas, esses programas que a gente foi estar fazendo o pedido lá em São Paulo, então a gente está muito confiante e agradecer, a gente tem que agradecer essa parceria através do secretário Aildo, do secretário executivo Chuí, que tem olhado pelo nosso município aqui, está sendo parceiro e se Deus quiser em breve a gente vai estar podendo anunciar mais conquistas para o esporte do município. Vereador Gustavo Rastelli, obrigado pela participação, fique à vontade para a sua conclusão e sua mensagem à população de Batatais. Eu que agradeço mais uma vez à TV Batatais, acho que é uma mensagem no momento é tentar passar uma mensagem de esperança, a gente vê aí a vacinação ela vem crescendo tanto no município, no estado, a gente está chegando à última parcial que eu vi de vacinado, a gente estava em torno de 28% do município vacinado com a primeira dose, o governador do estado anunciou que até o final de outubro toda a população acima de 18 anos estariam vacinados, recentemente ele anunciou que adiantou 15 dias também essa vacinação, então antes do final de outubro vai estar todo mundo vacinado, então essa mensagem de esperança, que logo logo a gente tenha a população toda vacinada para que a gente volte a trabalhar também no desenvolvimento econômico do município, que é muito importante, que a gente possa aí aos poucos voltar à nossa vida normal, possa voltar aos abraços com todas as nossas famílias e nossos entes queridos. Larissa Azevedo, professora de educação física da APAE Batatais, aqui representando a própria instituição e está feliz da vida também por conquistar esse kit esportivo para os atendidos pela APAE, né Larissa? Bom dia! Bom dia, agradeço a oportunidade de vir aqui agradecer publicamente mais uma vez o apoio do vereador Gustavo Rastelli, da prefeitura, do Marcelo Nogueira, de sempre estar olhando para as pessoas atendidas pela APAE, incentivando o esporte e a qualidade de vida deles. Certo, isso daí como será distribuído, como é feito esse processo de treinamento para os alunos, para os atendidos? Os atendidos vão na APAE, né, quando atendidos lá de segunda a sexta e todos os dias temos tabela de atendimento. Então tem os alunos que é a parte até 30 anos, os acima de 30 da assistência social e os idosos, todos eles são atendidos com a educação física para promover essa saúde e a qualidade de vida. Os materiais ficam na APAE e conforme as necessidades e habilidades de cada atendido, a gente monta esse plano de atendimento para eles. Certo, é uma curiosidade minha também a respeito da educação física para o deficiente físico. Ele encontra dificuldade assim em desenvolver a atividade física? Tudo que a gente desenvolve lá é para o público da APAE. Então geralmente todas as atividades têm adaptações. Então dentro da habilidade dele, do cognitivo dele, a gente tenta transmitir o conhecimento de um esporte utilizando a linguagem que ele consegue desenvolver. Então dentro da instituição a gente tenta facilitar para que ele tenha o máximo de conhecimento possível sobre a atividade desenvolvida. E você como professora, você sente que ele faz aquilo com prazer? Sem dúvida. Temos bastante resultado positivo com a atividade física, já fomos representar a cidade de Batatais em duas oportunidades nos Jogos Regionais, chegamos a ir até os abertos uma vez com o representante, além das Olimpíadas da APAE, que é algo já conhecido nacionalmente. Então a gente desenvolve um trabalho que gera resultado e o melhor de tudo, gera prazer ao atendido, qualidade de vida e oportunidade de uma real inclusão na sociedade e no meio que ele convive. Que bacana isso. Larissa, muito obrigado pela sua participação, fica você também à vontade para a sua conclusão e só a mensagem à população de Batatais que atravessam um momento tão difícil. Agradeço a oportunidade mais uma vez, quero deixar uma mensagem para os meus alunos, meus atendidos da APAE, vocês estão fazendo falta, podem ter certeza disso e eu não vejo a hora de poder atendê-los de novo e o que vocês precisarem, sempre estaremos aqui para ajudar vocês. Um abraço, agradeço. Geraldo Luiz, professor de Educação Física da Fundação José Lazzarini, aqui também acompanhando a Raíssa Presidente e acompanhando todo o pessoal aqui, todos felizes por receber esse kit esportivo que é de muita valia para todos os alunos, né professor? Bom dia. Bom dia, exatamente isso, nós estamos muito felizes por estar recebendo esse kit de material esportivo que posteriormente aí no retorno das crianças vão ser utilizados com elas, né? É muito importante a questão da atividade física, né? A questão da prática da atividade física, não só na escola, mas fora dela também. A atividade física, ela também contribui aí, né? Na questão da pandemia, na questão dessa doença que nós estamos passando, então, cada vez mais nós vamos motivar as pessoas a fazer atividade física e posteriormente com nossos alunos utilizando aí esses equipamentos esportivos. A ociosidade torna a vida da pessoa muito mais difícil, né? Do que a atividade física que deixa a gente no bem-estar, deixa a gente muito melhor no dia a dia, né? Exatamente, a gente, temos aí algumas pesquisas, alguns relatos, né? Que a pessoa que pratica algum tipo de atividade física, né? Tem o hábito de realizar algum tipo de atividade, ela consegue se recuperar melhor aí, né? Em relação à Covid, né? Então, isso são dados importantes, é importante a gente passar isso para a população, porque quanto mais coisas a gente fazer para estar combatendo esse vírus, melhor, né? Então, a minha indicação como profissional aí para toda a população é que continue fazendo todas os protocolos, né? E também pratique algum tipo de atividade dentro da possibilidade, até dentro de casa dá para a gente fazer alguma coisa, né? Então, é importantíssima a questão da atividade física e fica essa minha dica aí, meu recado aí para toda a população. Corpo sadio, mente sã, né? Assim como mente sã, corpo sadio. Exatamente. É a junção da mente com o corpo, né? Quando a gente passa a fazer algum tipo de atividade física, automaticamente a gente está mostrando para o nosso interior que a gente quer se cuidar, a gente quer ficar bem, né? Então, é isso que todos devemos fazer, essa é a mentalidade que nós devemos ter, né? nós como seres humanos precisamos nos reinventar, precisamos nos entender como ser humano, como nós devemos agir agora nesses novos tempos. Professor Pedro Luiz, obrigado pela sua participação, fique à vontade você também para a sua conclusão e depois aí a sua mensagem, mas que seja uma mensagem de otimismo. Isso, então quero cumprimentar toda a população, agradecer aqui o espaço, né? da TV Batataz, né? E cuidem-se pessoal, usem máscara, usem álcool em gel, pratiquem atividade física que logo, logo, se Deus quiser, nós todos estaremos juntos, todos estaremos bem. Raíssa Arantes, presidente da Fundação José Lazzarini, aqui também prestigiando a entrega desse kit para a própria fundação, está feliz da vida, né? Ao receber esse kit esportivo e também feliz por outros, né? Como a PAI, a própria prefeitura, secretaria, recebendo algo que vai ser bastante útil, né? Raíssa, bom dia. Bom dia, claro, a gente fica muito feliz, não só pela Fundação José Lazzarini, assim como pela PAI, pela prefeitura, mesmo porque esses materiais, ele é para trabalhar as crianças, os adolescentes, a sociedade em geral. Então, isso é de grande valia para todos. Raíssa, a Fundação Lazzarini atende atualmente quantos alunos? Nós estamos com 140 crianças de 4 a 10 anos de idade, que é do pré 1 ao 5º ano. Certa vez, eu fui numa unidade aqui na antiga FEBEM, e ali eu vi inclusive as crianças, todas elas uniformizadas, tudo muito bonito. E além dessa unidade na antiga FEBEM, tem outras unidades? Sim, nós temos a unidade do Bateia, que é Batatais Educação Ambiental e Viveiro Florestal, que nesse projeto nós oferecemos educação ambiental para toda a população, assim como nós temos um viveiro de mudas, que é um projeto de captação de recursos da entidade de mudas para reflorestamento. Certo, e as pessoas interessadas nessas mudas, o que fazer? Pode entrar em contato com o telefone 37617757, conversar com o Fábio, que lá ele explica das espécies, questões de plantio, tudo certinho. Ok, Raíssa, obrigado pela participação, parabéns aí pela conquista desse kit esportivo, e fique à vontade agora para a sua conclusão, e finalmente a sua mensagem à população de Batatais. Sim, em primeiro lugar, agradecer à TV Batatais, ao prefeito, aos vereadores que se empenharam, ao secretário de Estado, pela doação e pela doação dos equipamentos para a Fundação Gisela Zarin, e gostaria, assim, de pedir para que cada um faça a sua parte, em relação à pandemia, para que logo possamos sair dessa, voltar a receber os alunos na nossa escola, e, quem sabe, voltar tudo ao normal tão logo, né? Labormed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório Labormed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames, e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular, e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você, motorista das categorias CD e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. Quatro endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, Laboratório de Análise, Centro, 3761-6066. Unidade 2, Labormed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, Labormed Hospital, 3761-3311. E a unidade 4, Labormed Altinópolis, 3665-3422. Labormed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Tchau. Real Supermercados. Completo pra você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável. Trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida. E este investimento nos rende uma economia anual de R$ 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID. Mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, Somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural. Oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia. Independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto